O pessoal me pergunta como que eu faço esses cortes bem certinho aí de batente de porta, alguns tipos de recorte que são bem difíceis. Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês. Primeiramente que na minha opinião não é tão difícil fazer o corte, o mais difícil é você assentar, principalmente um porcelanato grande, porque às vezes dá muito trabalho pra encaixar. Esses casos que a gente grava, geralmente a gente acelera o vídeo, então dá a impressão de ser mais fácil, tá? Mas uma dica pra não errar na hora de fazer os cortes, é uma coisa boba, mas que é muito importante, tá? A gente confere várias vezes, principalmente quando os pisos são contados, tá? Então a gente confere umas 4, 5 vezes a mesma medida. E quanto mais você conferir, a chance de você errar vai diminuir. Só que aí que vem a parte mais difícil, né? Que depois de você cortar, você tem que assentar ele. Muitas vezes tem que fazer muito esforço e com muito jeito ali pra não quebrar. Por isso que é muito importante você ter aquela máquina que eu tenho, que é a ventosa elétrica, tá? Aquela lá que você compacta o chão. Então acaba ficando mais fácil na hora de você sentar, porque você não tem que bater na peça. A outra opção também que é usando essa régua de contorno, tá? Ela ajuda bastante, porém eu já tô acostumado a não usar ela, então pra mim não muda tanto a velocidade. Mas vale a pena você ter pra você testar. Mais dicas como essa, segue o perfil e deixe seu gostei.